Olá, gente! Aqui é a Rafa Pestã e vamos para a nossa maratona natalina, né? Que está um pouco furada esse ano porque eu não estou postando todo dia, mas vamos ver os filmes de Natal que eu consigo assistir. Como eu disse para vocês, eu tinha prometido sem prometer. Eu assisti um filme na Globoplay e o nome original dele é Sit, Stay, Love, mas eu também achei outros nomes por aí, gente, como A Pop for Christmas. Ele é um filme australiano. Lá vocês vão encontrar o seguinte nome, Adotando Amor no Natal. É um filme lindo. É um filme que tem cachorrinhos e, lógico, tem aquele romance gostoso, né? O diretor é o Tori Garrett. Quem escreveu foi a Holly Hester. E a gente tem aí uma moça que ela é a Annie Blake. Ela é vivida pela Georgia Flute. Ela é uma trabalhadora humanitária que ela dedica a vida dela a ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. e ela é de uma organização chamada Help in Hand. Ela acabou de terminar uma missão no Nepal e ela decide passar as férias com a família dela. E ali na cidade onde ela foi criada, onde ela nasceu e tudo, ali mora o pai dela, que é viúvo, e ela, então, por ter perdido a mãe, ela foge bastante ali daquele local para não ter recordações da mãe. Ela ainda não soube trabalhar o luto. Então, ela está muito sofrida ainda. Tudo que lembra a mãe dela para ela é muito pesada. E cada vez que ela os visita, é uma reclamação da família. Esse bicho tem spoilers, tá, gente? É uma reclamação da família de que ela fica pouquíssimo tempo. Então, a tia comenta, a irmã que tem uma sobrinha que ela adora comenta, o cunhado comenta. Mas ela segue ali, ficando o mínimo de tempo possível. Só que dessa vez, ela avisa que ela vai ficar duas semanas em North Haven, em Vermont. E ela não pisava mais ali desde o falecimento da mãe dela. E isso já tinha mais ou menos uns três anos. Quando ela chega, então, nesse local, ela vai acabar descobrindo que tem um abrigo de animais que está procurando cuidadores, né? É lar temporário, na verdade, para alguns cachorrinhos. Ela vai até lá toda animada, vai falar, enquanto eu estou aqui, eu vou ficar de lar temporário, vou ficar duas semanas. Só que quando ela chega lá, para se inscrever, ela descobre que o local foi fechado. E aí, os animais todos estão aonde? Estão em um consultório veterinário de um cara chamado Dylan. Só que o Dylan, gente, é o Ezequiel Simas, é o Dylan Hawks. Ele é um cara que tem um passado com ela, assim, dos dois estudarem juntos, mas eles não eram melhores amigos, pelo contrário, eles eram meio enemies to law, e aí ele tinha uma quedinha por ela sem nunca ter confessado, então ele implicava bastante com ela, e ela não tinha as melhores recordações dele. Então, ela quando vê, não vai dar certo isso aqui, mas só que dá, porque, na verdade, os dois têm ali uma faísca, né, que nunca foi, né, uma faísca que estava ali pronta para causar um incêndio, na verdade. Bom, esse veterinário, ele é super bacana o Dylan. Ela vê que ele mudou bastante, e ela escolhe três animais dali, super fofos, né, e, assim, eu reparei que não tinha, eu não posso ser que eu esteja errada, gente, mas nenhum deles era um vira-lata. Todos eles eram cachorros de raça. Digo isso porque, né, eu tenho minha zênip aqui, que é vira-lata, e ela se sentiu ofendidíssima. Enfim, brincadeiras à parte, ela vai e promete que vai ajudar, vai ficar um tempo com esses cães, mas até o Natal vai ajudar, vai encontrar pessoas que queiram ficar com esses cães. Então, ela começa a fazer entrevista com as pessoas ali da localidade para entender se elas têm possibilidade ou se elas têm estrutura para ficar com esses três cães que estão com ela e ainda arranjar para outros gatinhos, uma tartaruga, um monte de bichinho que tem ali também, que era do abrigo, e agora está ali com esse rapaz. Acontece que vão viver várias situações ali que nem sempre vão dar certo. Ela vai acabar se apegando aos bichinhos e se apegando ao veterinário. Só que, assim, por ser filme de Natal, gente, não esperem, né? Lógico, pegação, nada disso, porque vocês sabem que a árvore é montada, mas daí ponto, né? Negócio de a bolinha fica ali parada, não pode botar uma estrela no topo, porque não dá certo. O filme segue aquela, né, bem família, então você vai ver ali ela tendo recordação da mãe, ela lutando para se relacionar novamente com o pai, porque o pai, tudo que ele fala lembra demais a mãe, para ela é muito sofrido. Ao mesmo tempo, ela tem ali uma promoção do trabalho dela para voltar para outra cidade que ela que era morável, só que ela agora vai ficar dividida, afinal de contas, ela está completamente apaixonada por esse dilo, e a tia dela vai falar, pô, por que você não fica aqui com a gente? Ela tem a família dela, fora isso, tem os três cãezinhos que ela está também ali arrastando, né, a asinha para os cãezinhos. Bom, é claro que no final tudo vai dar certo, ela vai continuar ali no local, como eu disse o filme de Natal, ou quando a mulher vai embora é muito raro, quando ela opta ali pelo trabalho. Ao mesmo tempo, eu sei que ela também precisava ficar mais com o pai, né, o pai tinha muito carinho por ela, um paizão, mas que ela tinha ali aquela questão de vê-lo, não querer vê-lo, porque lembrava da mãe. Bom, gente, é um filme gracinha, é um filme que no final, assim, eu me emocionei, tá, não vou mentir para vocês não, me emocionei muito no final, é um filme que eu super recomendo para vocês, então se vocês curtem filmes de Natal, assistam, é uma gracinha. E me sinto que essa nota do IMDB, a gente está 5.2, eu acho que é gente, com o coração do Green, que vai assistir esses filmes. E tem filme realmente que é difícil de engolir, mas esse, eu achei tudo assim, sabe, lógico, as coisas são resolvidas de uma hora para outra, só é um filme de uma hora e vinte e oito, né, gente? É um filme clichê? É. Mas clichê não quer dizer que é ruim, né? É igual receita de bolo, você não repete, se o bolo está gostoso, você vai inventar outra coisa? De repente o ingrediente não vai ficar bom, então, né, tem gente que arrisca e tem gente que mantém a receita do bolo, então, eu gostei da receita do bolo, realmente o bolo está gostoso. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, a minha nota para cima é que ele é muito bom. Fui!